Teve um dia que eu recebi esse comentário aqui no canal, do Fênix, e ele fala assim Eu tenho diploma de bacharel em turismo, consigo cadastro no Cadastur? E aí me veio à mente que eu nunca gravei um vídeo aqui falando pra vocês o que é o Cadastur, qual o objetivo do Cadastur e por que você precisa estar nele. É verdade. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Esse vídeo aqui é um vídeo pra você saber tudo o que você precisa saber sobre o Cadastur. Mesmo que você já esteja atuando na profissão de guia, ou agente, ou tenha uma pousada, um hotel, e já tenha um cadastro lá, mas você já parou pra se perguntar pra que o Cadastur existe e quais são as vantagens de estar nele? Então é por isso que eu tô aqui. Vamos lá. A sigla, Cadastur. O que significa? Significa Cadastro Único do Turismo. E qual é o objetivo do Cadastur? O objetivo é ter um cadastro, de fato, único, ou seja, dentro de um sistema onde pessoas conseguem procurar pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que ofereçam serviços turísticos, né? Que sejam fornecedores turísticos. E o objetivo é, de fato, promover essa organização, ordenamento e formalização desses fornecedores turísticos. E a gente tá falando fornecedores turísticos que atuam dentro do Brasil, tá? O Cadastur foi idealizado pelo próprio Ministério do Turismo como sendo aí uma facilidade de pesquisa, tanto para as pessoas, para os turistas, quanto para as pessoas que já são fornecedores e querem procurar parceiros para trabalhar. Então é um ótimo local para você acessar se você já trabalha com turismo e tá procurando, de repente, parceiros em outros estados para trabalhar. Ali é uma fonte confiável para você começar a pegar esses contatos iniciais. Quem pode se cadastrar no Cadastur? Inicialmente, meios de hospedagens, e aí a gente tá falando de hotéis, pousadas, hostels, né? Ou albergues. Airbnb, não porque é uma casa normal. Mas, se for hotel, pousada, hostel, tá tranquilo. Agências de viagens, receptiva e emissiva. Agência de turismo, de passeios. Transportes, então a galera que tem van, ônibus de viagem, pode se cadastrar no Cadastur. As empresas de organização de eventos também podem se cadastrar no Cadastur. Parques temáticos, acampamentos, guias de turismo. Enfim, várias coisas podem se cadastrar no Cadastur. E aí, vamos então para a pergunta do Fênix, que ele pergunta se um bacharel de turismo pode se cadastrar no Cadastur. E olha o que o próprio Cadastur diz. Lá no próprio site do Cadastur, ele tá informando assim. Sou bacharel em turismo, turismólogo, posso me cadastrar? A ABBTUR, que é a Associação Brasileira dos Bacharéis de Turismo, é a responsável por reunir e representar esses profissionais. Para mais informações, acesse o site abbtur.com.br. O M-TUR, que é o Ministério do Turismo, reconhece a importância dos profissionais bacharéis e turismólogos para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de turismo. Informamos ainda que foi transferida à Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo, a ABBTUR, que foi criada em 1987, e contempla, dentro dos objetivos, o de reunir e representar esses profissionais em âmbito nacional. Foi transferida para essa base de dados dos bacharéis antes cadastrados no Cadastur pela portaria M-TUR, 194, de 28 de setembro de 2011. Então, os profissionais que possuírem inscrição, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, em situação ativa e irregular perante a Receita Federal do Brasil, pode pleitear cadastro no Cadastur como prestador especializado em segmentos turísticos, caso exerçam a atividade de serviço de consultoria em segmentos turísticos. Então, essa é a resposta oficial lá para a pergunta do Fênix. E a validade, Gabi? Quanto tempo dura depois que eu fiz o cadastro no Cadastur? Bom, a validade, para quem é guia de turismo, tem uma validade de 5 anos, sem você precisar fazer a renovação. Para os demais, essa validade vai de 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, se você tem uma agência, uma pousada, uma van, dentre outros, você precisa fazer essa renovação de 2 em 2 anos. E você é guia de 5 em 5 anos. Ah, agora eu entendi! Inclusive, eu já ensinei aqui a como fazer a renovação da sua credencial de guia, que é o mesmo passo a passo, se você for agente de viagens também e precisa renovar. É só você clicar nesse vídeo aqui, que eu também vou deixar aqui no link da descrição como vídeo relacionado, tá bom? Uma pergunta também que sempre fazem. O Cadastur, para você se cadastrar, é pago? Precisa pagar alguma coisa? Não! O Cadastur é gratuito, você não paga absolutamente nada para você se incluir lá como um prestador de serviço autorizado nessa plataforma. Então, não paga nada. Se algum dia alguém chegar para você e falar que precisa pagar alguma coisa, é golpe, hein? Fica de olho. O golpe está aí. Cai quem quer. Ah, e como é que eu recebo esse Cadastur? Bom, se você for guia, você vai ser gerado um PDF para você com a sua credencial frente e verso. E você pode imprimir e ficar utilizando isso até chegar à sua credencial física. Normalmente, essa credencial física chega direto na Secretaria de Turismo da sua cidade, você vai lá pegar. Mas eu já vi algumas pessoas, inclusive aqui nos comentários do canal, dizendo que recebeu essa credencial pelo correio. Talvez se for uma cidade bem pequena, pode ser que chegue pelo correio. Mas no meu caso, que sou do Rio de Janeiro, a galera de São Paulo tem que ir na Secretaria mesmo pegar. Mesma coisa se você for um agente de viagens ou tiver uma pousada, um hotel e tudo mais. Mas, nesse sentido, você só fica com o PDF mesmo e você imprime aquilo. Eu sugiro que se você tiver algum estabelecimento, que você imprima e deixa ali o número do seu cadastro, a amostra, né? Para as pessoas verem que você é um estabelecimento credenciado pelo Ministério do Turismo. Ai, Gabi, você está falando um monte aí de cadastro, cadastro, mas até agora eu não vi nenhuma vantagem, então, para me cadastrar. Bom, a primeira é que é obrigatório você se cadastrar caso você seja um fornecedor turístico. Se você não estiver cadastrado no cadastro, significa para o governo que você está exercendo a profissão de forma ilegal. Meu Deus! Então, já começa por aí que é obrigatório. Trabalha com turismo, tem que ter o cadastro. Mas existem algumas vantagens aí que o próprio cadastro sinaliza, que são vantagens em participar de programas específicos para quem é cadastrado no cadastro, como alguns cursos que são gratuitos disponibilizados pelo Ministério do Turismo. Recentemente, ele disponibilizou um curso de inglês e espanhol e só podia participar quem tinha o cadastro e estava ativo, né, na plataforma. Financiamento em relação à sua empresa de turismo. Então, para você solicitar esse financiamento específico, que é destinado para pessoas que trabalham com turismo, você precisa ter o seu cadastro ativo também. E também ele diz aí a questão da visibilidade, mas eu ainda fico meio assim. Por quê? Visibilidade, visibilidade mesmo, ela não te dá. O que ela te dá é um respaldo, né, oficial, legalizado, que a sua atuação está de acordo com a lei. E a visibilidade faria sentido se o Ministério do Turismo divulgasse isso de forma massiva. E não é isso que é feito. Por quê? Por exemplo, eu não vejo nenhum turista falando assim, ah, vou começar a planejar minha viagem, vou fechar com esse guia, com essa agência. Ai, mas antes de tudo, deixa eu ver se eles estão cadastrados no Cadastro. Ainda não tem essa mentalidade internalizada nos turistas. Eu, como profissional da área, eu sempre faço isso. Eu sempre checo. Pô, está cadastrado? Não está? Ih, está esquisito? Ih, está vencido essa credencial. Então, eu sempre fico de olho. Mas um turista que é leigo em relação a isso não vai pesquisar, porque não há uma criação de consciência do governo nesse sentido. Então, visibilidade eu não acho que é muito, não. Fale muito mais a pena se você expor o seu trabalho nas mídias sociais, por exemplo. E eu já dei várias dicas aqui, inclusive, de como você fazer isso. Tem link também aqui na descrição. Falando em mídias sociais, no ano passado, no ano retrasado, se eu não me engano, em 2020, o Cadastro atualizou para que você, que é guia ou tem uma agência, e que tenha um CNPJ atrelado, que pode ser um MEI, você pode colocar lá as mídias sociais da sua empresa. Pode ser Facebook, YouTube, Instagram, site. Então, vale a pena. Se você ainda não atualizou lá as mídias sociais da sua empresa, corre lá e atualiza. Você sempre pode atualizar o seu cadastro no Cadastro. É só você acessar a plataforma e vai ter lá Alterar Cadastro. E você pode, ah, mudei de interesse, altera. Mudei o número de telefone, altera. Mudei meu site, coloca lá o site novo e clica em Salvar e está tudo certo. Isso não significa que você vai se alterar do número cada vez que você faz essa alteração. Não, esse número não altera, tá bom, gente? Ele continua sendo seu, mesmo que você faça alguma alteração em relação à mídia social, e-mail, endereço e telefone. O vídeo foi esse. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas relacionadas ao Cadastro. Eu já fiz dois vídeos aqui, inclusive, ensinando a você a como solicitar a primeira via da sua credencial, se você acabou de se formar no curso de guia ou, né, se você quer ser um agente de viagens e turismo aí. E também a segunda via aí já nessa versão atualizada da plataforma, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda ficou com mais dúvidas relacionadas ao Cadastro, deixa aqui nos comentários que, com certeza, eu vou te responder, tá bom? Um super beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.